O Igor revende bermudas e peças de roupas masculinas que vêm direto da fábrica. Por aqui, qualquer peça sai por até R$ 35,00. Preço praticado na loja desde antes da pandemia. O que a gente vem fazendo? Trazendo outros fornecedores de tecido, de matéria-prima, mas em conta, porém, a qualidade permanece a mesma. A gente está mantendo cada vez mais esse preço para a gente, para não poder ter esse alteramento. Na loja da Letícia, sandálias e botas estão entre os campeões de vendas. Essas com saltinhos saem por R$ 50,00, mas logo, logo ela vai ter que reajustar os preços. A gente tenta dar uma equilibrada. Em alguns modelos a gente sobe mais um pouquinho e em outros a gente mantém, sabe? Para dar uma equilibrada mesmo. Uma pesquisa do IBGE aponta que a inflação em Goiânia no mês de junho deve ser puxada principalmente pelo setor de vestuário, cujos itens ficaram até 2,41% mais caros. Essa é a quarta alta consecutiva e com isso o grupo acumula aumento de quase 10% no ano. Roupa masculina, 3,6% de aumento. Roupa feminina, uma alta de 3,22%. Calçados e acessórios, 1,84% mais caros. Por enquanto, aqui nesta loja onde a Luciana trabalha, ainda foi possível dar uma segurada nos preços. Viu? Preços de pré-pandemia. Por exemplo, a calça de moletom no varejo, R$ 80. O agasalho também, R$ 80. Essa peça aqui, essa camisa polo, R$ 45. A jaqueta jeans, R$ 120. E Luciana, me conta, me explica por que vocês ainda estão conseguindo manter esse preço sem o aumento. A gente já tinha estoque para trabalhar, então a gente sempre compra o nosso insumo, a nossa matéria-prima de um ano para o outro. Então assim a gente conseguiu segurar os preços e não repassar nenhum aumento para o consumidor nem para os nossos clientes. O Matheus está à procura de agasalhos e reclama do aumento nos preços. Está complicada a busca aqui. Está tudo bem, caro e às vezes não cabe no bolso. A saída é pesquisar e tentar achar quem ainda tem artigos em estoque, já que o aumento nos preços dos insumos e matéria-prima deve impactar diretamente nas roupas e calçados. Muitas matérias-primas e insumos são importados da China e a China recentemente, em razão da pandemia da Covid-19, da sua política de Covid-0, promoveu novas rodadas de lockdowns em regiões importantes do país em termos da produção de vestuário e também de matérias-primas para vestuário. Nós temos também os problemas de logística, porque esses desajustes nas cadeias de suprimentos geraram problemas de distribuição no mundo todo e isso tem encarecido os preços dos insumos juntamente com o preço do dólar também.